Recentemente a gente monetizou esse canal aqui e eu vi muita gente comentando que está há anos tentando monetizar o canal delas no YouTube, só que elas nunca conseguem monetizar o canal delas. Então eu compilei todo o conhecimento que eu obtive monetizando dois canais aqui no YouTube, compilei algumas regrinhas que você deve seguir para que você possa tentar monetizar o seu canal em apenas um mês. Então se você seguir tudo que eu vou te passar aqui, tu precisa assistir até o final para que você possa também compilar toda essa estratégia e utilizar isso no seu canal, você pode sim conseguir monetizar o seu canal no YouTube em apenas um mês. Seja você o tipo de pessoa que está há anos aqui no YouTube ou seja você alguém que vai começar agora, então acompanha tudo e bora lá para o vídeo. E aí beleza? Eu sou o Godoy e eu tenho dois canais aqui no YouTube e os dois são monetizados. Eu gravei todos os vídeos desses canais utilizando só um celular, editei, utilizando o celular, fiz tudo pelo celular. Mas não importa se você tem celular, câmera e edita pelo computador, o fato é que essas regras aqui são universais. Se você utilizar esse pacote de dicas que eu montei aqui para vocês, ou eu utilizei todo o meu conhecimento no YouTube para criar isso aqui para vocês, se vocês seguirem isso aqui é impossível você não crescer no YouTube. Eu vou seguir aqui com as dicas. Então se você quer seguir esse passo a passo e ter de fato o resultado, você precisa anotar, porque é um trabalhinho que vai te demandar fazer umas pesquisinhas, mudar algumas coisas no seu canal para que você possa estar tendo resultados diferentes dos resultados que você já teve antes. Beleza? Só que antes de eu ir para a dica número um, eu vou pedir que você faça o quê? Olha, que você deixe o like nesse vídeo, que você se inscreva aqui nesse canal, tá? Se inscreve nesse canal, porque nesse canal aqui eu te ensino como crescer no YouTube, monetizar o teu canal, ter sim a renda em dólar que o YouTube paga para a gente todos os meses, para o resto da sua vida, por mais que você tenha só o celular para começar, porque o nome desse canal aqui é YouTuber com Celular. Só que as dicas que eu dou aqui são universais, seja você alguém que utiliza câmera profissional e computador para editar os vídeos, ou alguém que utiliza só o celular, beleza? Importante que você assista esse vídeo até o final para que você possa entender a estratégia por trás desse movimento que vai te permitir monetizar o teu canal no próximo mês, beleza? A dica número um está ligada à criação do seu canal, tá? Um erro que eu vejo muita gente cometendo é criando um canal lá em 2010, nunca postando nada, e depois que a pessoa decide começar no YouTube, eu uso esse canal antigo que a pessoa criou a partir dali para postar vídeos, a pessoa nunca tem resultado. Uma parte extremamente importante da monetização aqui no YouTube é criar um canal corretamente, um canal já otimizado, que vai fazer você dar um pulo na frente quando você criar o seu canal no YouTube, beleza? Por isso que é de extrema importância saber como criar um canal no YouTube, como configurar um canal no YouTube, como fazer as configurações corretas, e essas configurações estão escondidinhas ali nas configurações do YouTube, então você precisa saber como fazer isso. Ah, Godoy, mas eu estou começando agora. Ou então eu estou há anos no YouTube e eu nunca sei como fazer isso. Relaxa, que já tem vídeo aqui no canal te ensinando como fazer isso, tá? Então eu gravei um vídeo muito, muito passo a passo, para que a pessoa que seja a maior iniciante possível possa entender e conseguir fazer. Eu criei esse vídeo, vou deixar no card aqui em cima e principalmente na descrição desse vídeo aqui, vou deixar o link para esse vídeo, tudo bem? Explicadinho, tá? O vídeo onde eu te ensino como criar o seu canal no YouTube do zero. Se você não criou o seu canal no YouTube, pode assistir o vídeo depois que esse aqui terminar, depois que você fizer as anotações desse vídeo aqui, você assiste esse vídeo, beleza? Então, se você ainda não criou o canal, pode criar utilizando aquelas dicas. Se você já tem o canal, já tem vídeos postados, beleza, não tem problema. Pode também assistir esse vídeo e ir lá no seu canal e fazer as configurações que eu te ensinei, colocando as tags, colocando as descrições com as palavras-chave, fazendo as configurações corretas do seu canal, para que você já comece com o seu canal ou pelo menos direcione o seu canal para crescimento de uma forma mais correta e rápida aqui no YouTube, beleza? Então, criar um canal da forma correta é a primeira dica que eu tinha para você. Pessoal, eu estou editando o vídeo agora e eu vi que ficou uma ventaninha do caramba no vídeo, mas presta atenção na minha voz, no que eu estou falando, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou passar aqui nesse vídeo vai ser muito importante para te ajudar a crescer no YouTube, tá? E eu prometo que nas próximas vezes eu vou fechar a janela e não vai ter mais essa ventania para atrapalhar a minha voz no vídeo, beleza? Desculpa aí e continua o vídeo. A segunda dica que eu trago para você é uma dica que eu sempre trago e eu sempre recomendo para as pessoas que me perguntam como que se cresce no YouTube? Bom, como que se cresce no YouTube? Bom, eu tenho certeza que o seu canal, o seu nicho, é um canal semelhante ou é o mesmo nicho de alguém que já tem um canal grande aqui no YouTube. E o caminho para o crescimento rápido do YouTube está em se basear nos vídeos, na forma de comunicação, no tipo de capa, no tipo de título do vídeo, que os seus concorrentes, que as pessoas do mesmo nicho que você que já tem canal grande estão postando, estão fazendo. Então, eu vou pedir que você faça o seguinte. Se é para você monetizar o seu canal em um mês, vamos considerar que você vai postar um vídeo por semana, ou seja, quatro vídeos. Então, você vai lá na barra de pesquisa do YouTube, vou até chegar para o lado, porque eu vou te mostrar aqui como que se faz isso. Você vai na barra de pesquisa do YouTube e vai digitar alguma palavra referente ao seu nicho e pesquisa ali. Veja quais que são os quatro vídeos mais recentes que estão tendo resultados, tá? Só que, olha só, os vídeos que vão aparecer aqui são vídeos de anos atrás no YouTube, provavelmente, tá? Porque são os vídeos que mais tiveram visualizações. Você não quer esses vídeos, porque esses vídeos podem ter pegado muitas visualizações naquela época e hoje já não pegam tanto assim. Você vai filtrar e selecionar os vídeos mais acessados e mais visualizados no último mês. Como é que faz isso? Bom, está aparecendo aqui. Você consegue adicionar ali um filtrozinho no YouTube para que você possa ver os vídeos postados no último mês e o YouTube te mostra ali quais que tiveram mais visualizações, mais acesso, mais engajamento. Então, faça isso com o seu canal. Não sei qual que é o seu nicho, mas isso aqui vale para qualquer nicho. Seu nicho é culinária? Seu nicho é exercício? Seu nicho é arquezanato? Até mesmo é vlogs? Que o pessoal de vlogs pensa que eles não têm nicho? Não é verdade. Até mesmo um canal de vlog tem nicho. Então, pesquise aqui alguma palavra que tenha a ver com o seu nicho ou com algum tipo de vídeo que você quer fazer e o YouTube vai te mostrar ali quais que são os vídeos sobre aquele tema que está bombando no último mês e o que você vai fazer depois disso. Uma hora depois, você vai simplesmente pegar esses tipos de vídeo, se basear nos títulos que tem esses vídeos, na capa que tem esses vídeos e no tempo de duração. Então, anote essas três coisinhas. Aliás, eu estou de brinque na descrição do vídeo também. Então, é disso que você tem que estar de olho. Por que eu tenho que estar de olho nessas quatro coisas, Godoy? Chegando então, a terceira dica é que você vai pegar tudo isso que eu pedi para você anotar no vídeo que já tem sucesso e está tendo bastante visualização no YouTube e você vai adaptar isso para você, para o seu canal. Não adianta você querer copiar tudo aquilo que foi dito naquele vídeo e fazer tudo da exata mesma forma que aquela pessoa fez. Não vai ficar algo ruim e não vai ser bom esse vídeo. Lembre-se que você precisa sempre, a cada vídeo que você fizer aqui no YouTube acrescentar da sua maneira, da sua forma como que você vai passar essa informação para o seu público, beleza? Então, fique de olho no título. Se baseie naquele título, principalmente nas palavras-chave daquele título ali para acrescentar para você. Pode anotar, pode utilizar ali praticamente o mesmo título, só dê alguma mudada para que fique do seu jeito. Então, veja também a capa daquele vídeo, beleza? Veja o tipo de capa que a pessoa utiliza, se ela faz algum mistério ou não, quais as palavras que ela põe na capa. Se baseia isso para criar uma capa da sua forma. Porque partindo da capa que já tem uma boa quantidade de cliques, você tem muito mais chance de que o seu vídeo tenha também bastante cliques, bastante acesso. Veja também a descrição do vídeo. Descrição é uma parte muito importante do vídeo. Então, gaste um bom tempo na descrição ali do seu vídeo. Veja quais foram as palavras-chave, o tamanho da descrição, se a pessoa botou links ou não. Adapte isso ao seu jeito, ao seu vídeo, ao seu canal e construa uma descrição daquela maneira. Em relação ao tempo de vídeo gravado, eu recomendo que você tente fazer um vídeo que tenha mais tempo de duração ainda do que os seus concorrentes. Eu sempre falo isso e a galera está sempre, sempre errando, fazendo vídeo de 5 e 6 minutos. Se você fizer vídeozinho de 5 e 6 minutos, seu canal vai demorar muito mais para monetizar. Então, sempre poste vídeos mais longos do que os seus concorrentes. E como que você faz isso? Enrolando? Não, você não vai enrolar. Porque alguém que enrola nos vídeos, a pessoa que vai assistir seu vídeo vai ficar chateada, vai ficar entediada e vai sair do seu vídeo. Não é isso que você vai fazer. Você vai fazer um vídeo mais recheado de informações. Pesquise um pouco a mais. Se seu vídeo é informativo, pesquise um pouco mais de referências para trazer para as pessoas. ou você pesquise um pouco mais de curiosidades para trazer para as pessoas. As pessoas gostam bastante disso. Então, se nesses últimos vídeos que você pesquisou ali do seu nicho, dos seus concorrentes, eles têm uma média de tempo de vídeo de 10 minutos, você vai gravar um vídeo de 12, 13, 15 minutos, quem sabe, para que o YouTube goste também do seu vídeo por conta da duração que o seu vídeo tem, por conta do tempo que as pessoas ficam assistindo ao seu vídeo. Lembre-se sempre disso. O YouTube trava sempre uma guerra para fazer com que as pessoas se mantenham assistindo aos vídeos no YouTube. Se o seu vídeo é mais longo, significa que a pessoa fica mais tempo assistindo, o que vai fazer com que o YouTube coloque o seu vídeo da posição 10 no ranking para a posição 2, posição 1, lá para as pessoas pesquisarem aquelas palavras ou vídeos referentes ao seu nicho, entendeu? A próxima dica é uma dica muito importante que eu não vejo as pessoas fazendo, só que eu falo isso o tempo todo. Você vai ver o vídeo dos seus concorrentes, vai se basear naquele vídeo para desenvolver o seu próprio vídeo, só que nesse vídeo aqui você vai rechear o seu vídeo com quebras de padrão. Eu já expliquei que são quebras de padrão nos vídeos, só que se você ainda não sabe o que é, o que é uma quebra de padrão? É simplesmente algo que você adiciona no seu vídeo que vai renovar a atenção da pessoa. Isso pode ser tanto um zoom na sua cara, como você chamar a atenção da pessoa fazendo um som, pedindo para ela olhar para você, ou então acrescentando trechos no seu vídeo, como esse de agora, de alguém se gravando. Colocar tudo isso são quebras de padrão. Isso serve para quando a pessoa está começando a se distrair do seu vídeo, olhar para o teto, olhar para baixo, ver outros vídeos para ela poder assistir. Quando você faz uma quebra de padrão, a pessoa tem a atenção dela renovada ao seu vídeo. Então, dê um zoom na sua cara, mude um pouco de postura, às vezes mude de cenário, coloque trechos de vídeos de outras pessoas, de conteúdo gratuito que você pode colocar no seu vídeo, que não vai ter direitos autorais nenhum. Coloque sons no seu vídeo, sempre que você pediu like ou inscrição, você pode colocar sons, porque isso sempre dá uma renovada na atenção da pessoa quando ela está assistindo o seu vídeo aqui no YouTube. Então, rechee o seu vídeo com quebras de padrão. Tenho certeza que você já assiste vídeos aqui no YouTube e os canais grandes que você assiste sempre têm quebras de padrão, principalmente se é um canal onde a pessoa ensina alguma coisa ou fica só parada falando com a câmera. Invista sempre nas quebras de padrões, você mudando de lugar, falando de uma outra coisa, fazendo uma piada, colocando um meme. Tudo isso ajuda ao seu vídeo ter um maior tempo de retenção. E você sabe que maior retenção aqui no YouTube, garante que seu vídeo vá subindo nos rankings ali de vídeos recomendados do YouTube, beleza? Então, invista sempre em quebras de padrão. Se você não sabe como fazer essas coisas, também estou deixando na descrição desse vídeo aqui um link que eu te ensinei como adicionar trechos de vídeos gratuitos no seu vídeo aqui no YouTube, como fazer isso na edição de vídeo também pelo celular. Está na descrição desse vídeo aqui e também no perigo aqui em cima como acrescentar essas quebras de padrão no seu vídeo, beleza? Próxima dita que eu tenho que insistir para vocês fazerem para que os seus vídeos tenham um bom resultado é o SEO. Eu sei que existe muita discussão aqui, gente falando no YouTube que o SEO não funciona mais, mas gente, se existe uma possibilidade de 1% a mais do seu vídeo ter sucesso aqui no YouTube, você deve correr atrás dela, tá? E essa chance pode ser o SEO que você não está correndo atrás para fazer. Então, faça o SEO do seu vídeo. E como é que você faz isso? Olha, é simples. Você vai encher o seu título, a descrição do seu vídeo e as tags, você vai colocar diversas palavras-chaves referentes ao tema do seu canal ou ao tema daquele vídeo. Existe um aplicativo que te ajuda muito a fazer um SEO e ranquear o seu vídeo de melhor maneira no YouTube, beleza? Esse aplicativo é o VireQ. Também já gravei vídeo aqui no canal te ensinando a como utilizar esse aplicativo. Esse aplicativo te dá ideias diárias de vídeos que você pode fazer que vão bombar no seu canal. E também, quando você coloca as palavras-chaves, as tags no seu vídeo, ele dá um ranking de quais são as melhores palavras-chaves, as melhores tags, para que o seu vídeo tenha uma maior chance de ser ranqueado lá no topo do YouTube, beleza? Então, esse vídeo que eu também ensinei é como utilizar esse aplicativo secreto que te ajuda a crescer no YouTube. Está na descrição desse vídeo aqui. Também estou deixando aqui os cards aqui em cima. Mas, o fato é que o SEO do YouTube é muito importante, principalmente para canais pequenos que ainda não têm uma audiência consolidada crescerem aqui no YouTube. Então, não deixe de lado fazer o SEO para o seu canal, beleza? Mas, então, fazendo isso, pegando esse pacote de informações que eu te passei aqui, juntando isso, fazendo as suas pesquisas, você vai preparar os quatro vídeos que serão os próximos vídeos que você irá postar nas próximas semanas no YouTube, tá? Então, prepare esses vídeos. Olha só, eu recomendo muito que você já faça sua pesquisa, já encontre quais são os quatro vídeos que tiveram maior sucesso no seu nicho, tá? Pode até ser vídeos que tenham temas correlacionados ou repetidos, não tem problema. Então, você separa quais seriam os quatro títulos e grava esses vídeos ali e tira um dia, dois dias para gravar esses vídeos, para editar esses vídeos. E depois que esses vídeos estiverem prontos com quebras de padrões e com bom tempo de duração, você vai subir esses vídeos para o YouTube e preparar eles. colocar o título certinho, a descrição certinho, a capa certinho e só programar para que esses vídeos possam ir ao ar. E sim, existe também até mesmo uma forma correta de postar os vídeos no YouTube. E se você não fizer isso, o seu vídeo, por melhor que ele seja, não vai ter engajamento nenhum e visualização nenhuma aqui no YouTube. O vídeo mais assistido do meu canal é como postar um vídeo correto aqui no YouTube. Eu também estou deixando esse vídeo aqui na descrição desse vídeo e também no card aqui em cima, porque sim, existe uma forma correta de você postar os seus vídeos aqui no YouTube, porque isso também ajuda no seu vídeo, tá? Porque caso você não saiba, quando você sobe um vídeo para o YouTube, se você já deixar ele público logo de cara, a qualidade desse vídeo vai ser uma porcaria. Porque até mesmo o YouTube leva alguns minutos, entre meia hora e uma hora para otimizar a imagem do seu vídeo, para deixar o seu vídeo com uma melhor qualidade. por isso que você deve subir o seu vídeo para o YouTube um pouquinho antes de postar o seu vídeo para que o YouTube dê uma melhorada na qualidade da imagem e do áudio geral do seu vídeo, beleza? Fazendo tudo isso, se você fizer da forma correta, é impossível você não crescer no YouTube pelo menos o túbulo que você está crescendo agora. E se você está estacionado, você vai crescer muito e alguns, quem sabe, podem até monetizar o seu canal nesse período de um único mês, beleza? Se você tem dúvidas em relação a isso, porque eu sei que são várias coisas que eu te passei para fazer aqui, não tem problema nenhum. Pode deixar nos comentários aqui nesse vídeo e eu vou lhe ver essa sua dúvida e vou te responder. Quem sabe, eu posso até trazer um vídeo aqui no canal só respondendo as dúvidas que vocês tiveram para alcançar a sua monetização, tá? Então, seguindo esse passo a passo aqui, tenho certeza que você vai chegar nos seus mil inscritos nas 4 mil horas muito mais rápido e monetizar o seu canal muito mais rápido aqui no YouTube, tá? Novamente, eu vou pedir que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal aqui porque nesse canal aqui eu te dou as dicas e te ensino como crescer no YouTube e monetizar o seu canal principalmente. Por mais que você tenha só o seu celular para começar e ganhar uma rede em dólar todos os meses do YouTube. Se você maratonar os vídeos que tem nesse canal aqui, eu tenho certeza que você vai aprender em muito as coisas que você não sabe sobre o YouTube para que você possa estar crescendo cada vez mais o seu canal. Então, dá uma assistida nos vídeos aqui e tenho certeza que se você tem mais dúvidas, eu já respondi várias dúvidas dos inscritos nos outros vídeos do canal que eu postei aqui, beleza? Para esse vídeo foi isso. se tem um novo tempo, pode deixar nos comentários que eu vou ler, eu vou te responder. Tive um vídeo no próximo vídeo do canal e valeu!